E aí galera, beleza? Bom demais! Porra, bora lá então aí, fazer o boss da parte de Balatorian aqui, Baletarian, Balatorian... Não tem jeito com o PD. Bom galera, vamos focar aqui na missão, o que a gente vai ter equipando aqui para estar fazendo esse boss. Que eu não lembro o nome dele, mas a gente vai entrar ali e vai aparecer o nome dele e vai ficar fácil. Mas enfim, primeiramente a gente vai deixar o Crescent Montgrass equipado, que já está no caso aqui. Eu estou com um pouquinho mais de Souza aqui porque eu fiz um farmzinho, tá galera? Delay aí, aquele farm que eu indiquei no terceiro vídeo, eu fiz aí uma vez só, mas fiz. E eu vou estar equipando aqui com a Fire Bomb também. E também vou estar colocando esse item aqui, que é o Turpentine, que é o item que aplica fogo. É uma resina de fogo que aplica na espada porque esse boss tem fraqueza contra fogo, beleza? Então, já está tudo no esqueminha aqui, beleza? Primeiro eu vou com a Fire Bomb, bora lá então, vamos fazer o boss. Beleza. Esse boss aqui, ele fica rodeado desses feinhos aqui, ó. Fé da puta, fica jogando lança. Como vocês podem ver, dá para vocês estarem correndo de um lado para o outro aqui. Toma cuidado, não fica muito perto não. E qual que é a manha? É, dou o lock no boss principal, que é aquele ali, e começa a jogar Fire Bomb. E para lá, cara. Joga Fire Bomb e para lá. Na medida que vocês conseguiram acertar mais bichos ao mesmo tempo, melhor. Deixa eu correr daqui, sair de perto dele. Porque não é bom, porque vocês viram aí que eles ficam dando aquelas lançadas lá. Olha, viu quase que eu tomei aqui agora. E não é muito bom para carreira não. E seguinte galera, eu recomendo que vocês matem todos esses bichos aqui. Antes de estar matando o boss. Por que? Ele dropa, é... Eles dropam itens para... Para vocês estarem upando armas. Então é meio que, praticamente que um farm. Mas eu não vou falar que é um farm, porque não vai dar para fazer isso aqui. Sim. É... Não vai dar respawn a esses bichos aqui. Mais um motivo para a gente dar essa atenção. Na hora de estar matando esses carinhas aqui. Sobrou muito aqui ainda. Deixa eu sair daqui de perto, porque... Não é bom para mim ficar perto. Eles não. Beleza, acabou aí, PD. O que você faz? É... Como eu já falei, esses bichos tem fraqueza contra fogo. Então vamos colocar... Opa, tem um cara aqui logo pertinho de mim. É... Eu não cheguei a selecionar o item. Droga. Vou ter que pegar o item rapidinho aqui, galera. Deixa eu equipar com ele aqui, ó. Está aqui o Torpentine. Achei que eu tinha equipado com ele. Não equipei, foi mal. Desculpa, hein. Vou estar passando ele... Na espada aqui agora. Vamos lá. Calma, PD. Calma. Aí, ó. Não tem jeito de passar... A resina no Catalyst. Vamos lá. Oh! Tandia Ketsu Luis. Que merda. O PD é retardado mesmo, velho. Beleza. Vamos lá. Vou sempre procurar atingir ele por trás aqui, ó. Apesar de que o escudo deles também tem a defesa fraca contra fogo. Mas... É... É... Por trás é melhor. Deixa eu tirar esse lock. Esse lock estava caindo, PD. Toma aí, ó. Oiá! Vamos matar tudo. Vamos matar todos, galera. Vamos deixar ninguém... Viúvo. Viúvo. Tem que ficar esperto na hora de chegar perto. Por conta disso aqui, ó. Eles são bem viadinhos mesmo. Gaysolas. Gaysolas. Como a gente está de magia, galera. Caso vocês queiram... Uma... Uma... Uma garantia é só vocês... Só jogarem com magia também, pô. A gente está com magia aqui, ó. Só toma cuidado para não ficar matando o bicho do meio. Porque... Se matar aí, automaticamente os outros vão sumir. Beleza? Aí vocês vão perder acesso. Apesar de que, filha da puta, não está deixando pedra nem fodendo aqui para mim. Vocês... Viado. Geralmente eles dropam altas pedras. É p... É foda, velho. E o PD está... Está sem sorte. Não droparam uma pedrinha sequer para mim. Estou mostrando para vocês. É muito foda, mano. Mas dropa sim, tá, galera? É... Isso aqui é... Ah lá. Droparam um, ah lá. Pelo menos um para não falar que eu estou errado. Jogo, filha da puta. Tá vendo? Agora eu vou assustar essa lombriga aqui. E ela não faz porra nenhuma. Vamos pegar a pedra aqui. Está aqui com o charge hardstone. A gente pode estar matando ele aqui. Ou soltando magia. Batendo, como vocês podem ver. Arranca muito pouco dano. Ele tem fraqueza contra fogo. Olha lá. Tem uma ali no chão. Olha ali, ó. Vamos soltando magia nele aqui. Ou então, caso vocês querem, vocês podem estar novamente. Passando a resininha na espada aqui. E está... Matando ele mais rápido aí com fogo. Porque ele realmente tem fraqueza a fogo. Só que... Eu não vejo necessidade disso, não. Já que o bicho não está podendo fazer porra nenhuma para... Para se defender. Está um morto vivo. Vamos pegar essa... Mais uma pedra aqui. Toma aí, ó. Vamos lá. Acho que agora ele acaba. Já era. Fuse. Fuse. E mais um boss. Aliás, o primeiro... Ah não. Na verdade, o segundo boss é DFT. E agora a gente vai... Acesso de Moçosa é foda por conta disso aqui, né? Tem que matar o boss. Fazer a fase toda para ter acesso a uma... Fogueira. Sacanagem. Vamos pegar a alma dele aqui. Que é o Legion Diamond Soul. E vamos estar voltando para Nexus. E eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas coisinhas antes de fechar o vídeo. Para não ficar um vídeo só no boss. Beleza. Agora aqui a gente volta para Nexus. Vai ver essa moezinha aqui, danadinha. Eles vão bater um papinho aqui. E vai rolar um monte de bobrinha aqui. Ela está mandando eu conversar com o carequinha lá em cima. Que é o guririnho. Ela vai mostrar o caminho aqui. Mas eu vou mostrar para vocês. Então eu vou cortar o bagulho. Vocês podem estar conversando com ela aqui. Que ela não vai estar upando o level nela. Ela só vai mandar vocês ir conversar com o carequinha lá. Beleza? Então vamos lá conversar com o carequinha. Tem um posto de sangue no chão aqui. Meu nariz está horrível, tá galera? Me desculpem aí. Já vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas aqui. Que vocês já podem estar usando. No jogo aqui. E uma coisa que eu queria falar em relação a gameplay passada. São aqueles dragões. Que ficam vigiando os itens. Após a gente matar esse boss. Eles passam para o estágio 2. De boletária. Beleza? E então. Caso eu volte lá agora. Eles não vão estar mais lá. Dá para pegar os itens tranquilamente. Então. Caso vocês tenham muita dificuldade. Vocês. Ah. Não consegui pegar os itens. Porque o dragão estava vigiando lá. Estava com a piruta. Aquela porra. Beleza. Vocês podem voltar lá agora. Que os dragões não vão estar lá. Eles foram para a próxima parte. 2. Do cenário. E vocês ficam de boa para pegar o item. Os itens, né? Está aqui o guririm. A gente tem que subir aqui. Trocar ideia com ele. Ele vai trocar umas ideias aqui com a gente. Vou mostrar uma cutscene aqui. Que eu vou cortar. Beleza. Continua trocando ideia com ele. Fala yes. É igualzinho o guririm mesmo. Bichinho. E pronto. Beleza. Conversou com ele. Ele respondeu yes. Beleza. Agora a gente já consegue topar o level. Naquela menininha lá embaixo. Antes de ir lá. Vamos continuar aqui. Que vai ter uma pedra aqui. Está aqui. Na verdade é um item. A Stone of Ephemeral. E esse caralho. Meu inglês é uma peste. Isso aqui é o mainit do jogo. Essa Stone of Ephemeral. Acabou. Stone of Ephemeral. Yes. Não é isso. Não é yes. Que ela faz o seu bicho ficar na forma humana. Sair da forma morta e ficar na forma humana. Igual eu estou aqui. Tanto que agora o personagem faz barulho. Está vendo? Quando ele está na forma de espírito. Não faz barulho. Beleza. Vamos descer aqui. Voltar. Na verdade eu vou ter que subir para depois descer. E conversar com a menininha. Só agora eu vou poder upar o level. Mas eu não vou. Estou upando o level. Nessa gameplay. Tá? Vou deixar quieto por enquanto aqui. A gente está com 14 mil souls. 199. Lembrando aí que no vídeo 3. Eu mostro uma forma de fazer farm. Muito boa. Para o começo do jogo aqui. Muito boa mesmo. Recomendo aí. Para vocês. Tem um item ali naquele cara. Caído ali. Eu gostei de descobrir como é que pega essa porra aqui, mano. Mas eu descobri. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Pula aqui. Aí daqui. Pula aqui. E pronto. A gente já tem acesso. A esse item aqui, ó. Que é o New Monk Grass. Deixa eu andar para cá. É... Cara, eu não sei se compensou um suicidado aqui, não. Eita. É mágico. Não teve escolha. Ah, não morreu não, rapaz. Isso que é o seguinte, galera. É... Vou estar entregando para esse cara aqui as coisas que eu não vou estar usando. É... Porque... Como eu já falei. É... A gente não pode ficar carregando item ilimitado. Eu vou deixar algumas espadas aqui. Que eu não vou estar usando. Esse escudo é uma bosta. Eu não vou retirar ele. Eu ganhei esses escudos de drop. No... Durante... No decorrer. Eu vou... Ficar com um deles aqui. Porque eu vou upar um de força. Para estar usando eles. Eu não vou usar essa... Crossbow. Nem esses... Essas flechas aqui. É... Armadura. Eu vou ficar com essas aqui. Na verdade, essa aqui é feia. Eu não quero... Ficar com ela, não. Bom... Deixa eu ver aqui... Vou ficar tirando essa daqui também. Não tenho o porquê. Ah tá, beleza. Anéis eu vou ficar com os anéis aqui. Só para evitar de carregar a pia. Aqui a gente já tem o ferreiro, né? Falei para vocês aqui. Está normal. E... A gente tem agora... É... Alguns NPCs. Que vieram para cá. Por exemplo. Aqui, ó. A gente vai ter o... O... O NPC que vende magias. Para enfrentar os demônios. Para a gente. Para a gente. Então... É... Ele vai estar... Relocando as spills, né? É... Ou seja, a gente vai estar podendo colocar... As magias que a gente comprou. Na quantidade de slot que a gente vai estar ganhando. Na medida que a gente... Opa o level do personagem. Não diferente de Dark Souls. Tem algumas magias... Bacanas aqui. Eu vou pegar a Flame Tors. Que custa mil. Souls. Já de uma vez aqui com ele. Por enquanto... Se eu... Para mim usar ela... Eu tenho que estar... Substituindo. Porque... É... Eu só estou com espaço de slot. Então para mim estar usando ela aqui... Eu tenho que estar substituindo. Mas... Eu vou upar. Level. Eu vou estar podendo... Equipar com as duas aí... Para o próximo estágio. Beleza? Também agora... Eu posso estar conversando com ela aqui. E tá... Ela vai me dar... Essas duas pedras... Aqui. Que são as pedras que eu coloco para... Ajudar. Para fazer co-op. E também... A Aie... A White Aie Stone. Que é aquela pedra que a gente... Manda... O Phantom que está no nosso mundo ajudante... Para casa. E a Blue eu coloco no chão. E... Coloco... É... Para ser sumonada aí. Beleza? Tá fazendo co-op. Tô pensando aqui em mais alguma coisa aqui. A gente vê que... Não tem muito... É... Que mostrar mais. Depois que eu pegar as pedras com ela aqui... Coloque Yes. Ela tá perguntando se eu quero alocar. Usar minha Souls. É... Seek Souls Power. Diferente dos outros jogos, galera. Que eu tenho que upar um... Uma de cada vez. Beleza? Ah... Cara, eu não sei se eu... Eu vou colocar de uma vez aqui... O de força para mim. Tô usando aquele escudo. É... Eu vou estar ocupando... O Panda aqui mais... Mágica... E inteligência. A inteligência vai estar aumentando o meu MP. Que é... A... Aquela barrinha... De energia, né? Que eu... Que consome ao eu gastar. É... Usar as magias. Spew Memory... Que é os Atuniments Slots. Então... Vou estar colocando aqui também aqui. Eu já consegui dois. Beleza? E... E a mágica também. Que vai estar aumentando o poder de magia aí. Vou focar bastante nisso aí. É... Deixa eu ver. Cara, o que que eu vou colocar aqui? É... Eu vou... Vou colocar bem dividido. Ok, ok. Tá me avisando que eu tenho... Slot novo agora. Valeu. Valeu. Não é tão complicado. Isso aqui não. Eu vou colocar 18 aqui, véi. Vou meter o bambu, mano. Mago tem que ser foda. Foda, véi. Mago nasceu pra matar no pipoco. 17. Agora eu vou colocar vitalidade também, né, véi? Mago sofre. Na hora de usar a defesa aqui. Beleza. Eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto. O personagem. Beleza? É... Já conversei com ela aqui. O boneco já tá mais forte. Olha o tamanho da minha barra. Pra tá soltando magias. Ficou muito maior. Né? Muito maior mesmo. E o que todo mundo tem o costume de fazer... Aqui em Nexus. Como eu já citei pra vocês. É... As pessoas tem o costume de tá... Morrendo aqui. Porque vocês morrendo em Nexus. Não altera... Na gameplay. Do jogo. É... No World Tendency. Então fica a dica aí. Sempre que vocês quiserem não correr o risco. Subam aqui. E... Suicidem. Porque não vai alterar no seu jogo. De forma... Nenhuma. Isso aqui. Beleza? E agora eu vou voltar lá. E vou pegar a Souls. Novamente. Que não é muita. Eu tenho algumas... Pra tá estourando aqui. Foi mais... É... Focada no boss mesmo. Essa parte aqui. E explicando algumas coisas. De Nexus. Pra vocês aqui. Não é aqui que sobe PD. No final da gameplay. Esse aqui vai tá lotado de... De... NPC galera. Vai. Tá cheio de bicho aqui. Eventualmente. Todos os NPCs que a gente encontra. Igual por exemplo. O Vendedor. O... Aquele carinha que me ajudou. Que eu esqueci o nome dele. Aquele viadinho de armadura lá. O... Eles vão... E tantos dragões também. Eles geralmente vão tá pulando. Pros próximos cenários. E a gente provavelmente vai encontrar com eles. Na... Parte 2 aí. De boletária. Beleza? Eu vou deixar por aqui então galera. Essa parte do vídeo aqui. Próximo... Vídeo. Eu vou tá... Mostrando pra vocês como conseguir uma arma boa. Vou ter equipado com escudo aqui de uma vez. Já que agora eu posso usar. Esse eu devia ter deixado esse... Purple Flame Shield aqui. Porque eu não vou usar ele. Vou até coloquei ele aqui. Não vou usar o escudo. Pra que que eu vou ficar com ele? Oh, não, não, mulher. Não, não. Eu sei o que eu quero falar não, mulher. Eu quero conversar com o cara aí. Oxi. Mulher. Doido, doido. Deixa eu colocar esse escudo aqui. Porque eu tô carregando pesado. E agora eu posso colocar esse outro aqui também. Que eu não vou... Vou tá usando ele. Beleza. Eu vou ficar com os itens essenciais aqui. Próxima parte, eu vou pegar uma arma aqui que vai ser muito bom pra gente aí. Vai ser de grande ajuda. Fora umas formas da gente tá catando alguns itens aí que vai ajudar pra caramba vocês aí. E eu recomendo, antes do próximo vídeo, eu vou falar, entrar em detalhe no próximo vídeo. Falando pra vocês aí por que das recomendadas mortes e tal. Enfim, pra não correr risco de alterar as tendências do mundo. Beleza, galera? Então, espero ter passado alguma coisa de importante pra vocês aqui. Valeu mesmo e muito obrigado. De coração. Aquele likezinho no vídeo, se possível, favorita. E divulgue nas redes sociais que vocês têm acesso. Comunidades, enfim. E inscreva-se no canal, caso não sejam inscritos ainda. E dão uma olhada na descrição aí em exibir mais. Que tem algumas coisas bacanas pra vocês conferirem aí. Tá interagindo com a galera. Comunidades, em geral, outras coisas aí interativas pra vocês aí. Até relacionadas até anime. Enfim, beleza? Então, valeu, galera. Tudo de bom pra todos aí. E até mais aí. Fui!